Fala galera, tudo beleza? Então é isso aqui, mais vídeo pra vocês, qual podem ver? Eu tô aqui novamente no Anime Island Simulator. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui novamente pra fazer algo que... Bom, eu fiquei de fazer no vídeo passado, mas acabei deixando pra fazer nesse vídeo aqui no caso, porque já tava muito tarde no vídeo passado. Basicamente agora tá tarde demais também, mas dessa vez eu tô com tempo, né? É diferente, uma vez tá tarde sem tempo, outra vez tá tarde, mas com tempo. Mas bora lá então, vamos começar aqui no caso, fazer isso que eu tô querendo dizer. Bom, primeiramente, o que que eu tô querendo dizer, né? Tipo, não faz sentido nenhum eu falar isso tudo mais e não falar o que que é, né? Porque muita gente nem viu o vídeo passado aqui, então não sabe o que que eu tô querendo dizer aqui no caso. Mas beleza, bora lá então. Bom, o que eu quero dizer é literalmente sobre as auras. Sim, as auras. Tipo, eu fiquei de pegar as auras no caso, Eu cheguei até a segunda aura atualmente aqui no caso, que é a aura de... Deixa eu mostrar aqui. Essa aura aqui que literalmente é a de Shinobi, literalmente. Eu tenho que derrotar os NPCs aqui da Vila Shinobi pra poder upar, no caso, minha aura. E eu fiquei de fazer essa coisa aqui no caso, porque eu fiquei sem vontade, na real. Tipo, fiquei sem vontade. Porque literalmente, sério, eu só tinha que fazer isso aqui e mais nada. E basicamente eu deixei pra fazer aqui, neste vídeo. E acabei dropando uma Gambai. Que isso, na moral, nem preciso mais de Gambai. Mas tá tranquilo, né? 3x aqui, coisa básica. Vou equipar ela só por ser mais bonitinha do que a espada que eu tô usando. Vamos lá, só por ser mais bonitinha realmente, né? Porque a força é literalmente a mesma. Já dropei outra, vai. Gojo de Gambai, só bora. Gojo de Gambai aqui. Caso não saibam como que eu peguei esse Gojo, foi literalmente... É, vou deixar aí pra vocês verem outro vídeo, na moral. Porque a reação que eu tive, na hora que eu peguei esse Gojo, foi hilária. Sério, de verdade mesmo. Mas de boas, bora lá então. Bora começar aqui. E, bom, eu vou ficar fazendo cortes, com certeza, né? Porque ninguém suporta ficar vendo eu derrotar NPCs sem parar. E uma coisa que eu reparei, quando você derrota NPCs fáceis, tipo aqui do Shikamaru ali, por exemplo. Ele só conta menos de 1% aqui no caso pra aura. Por exemplo, eu derrotando os 3 aqui no caso, eu recebi 1% apenas de chance. Então, tipo, não sei se compensa tanto aqui derrotar esse Shikamaru, né? Compensa mais derrotar os outros, provavelmente. Deixa eu até ver aqui quanto já tá em porcentagem aqui. Só no que eu derrotei aqui ali na frente. Bora ver. Então, 18%, né? Como vocês podem ver, demora um pouquinho, né? Tipo, literalmente, tudo que eu derrotei até agora, só contou 12% aqui no caso. Então, é bastante NPC que eu vou ter que derrotar. Mas, basicamente, é isso, né? Então, só vim falar isso aqui pra vocês no caso. E bora começar aqui a fazer sem parar aqui. Vamos tentar pegar, literalmente, uma das últimas auras nesse vídeo. Vou tentar chegar na última aura? Vou tentar. Mas eu sei já que pra pegar a última aura, você precisa derrotar os NPCs do último mapa. Sim, último mapa. Eu levei um spoiler que você tem 2 auras por mapa. Sim, 2 auras por mapa. E, basicamente, você vai ter que derrotar NPCs de todos os seus mapas pra você poder ter as auras todas. E, bom, eu não tô ainda com força suficiente pra derrotar o último mapa, né? Que é o planeta alienígena. Pra vocês terem noção, nem personagens de lá eu tenho ainda, né? Eu tô com um todo aqui com um suco, né? Só aqui no caso. Mas, enquanto eu vou aumentando minha aura, também vai aumentando minha força. Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, né? Porque quando eu chegar no mapa de Jujutsu ali, no caso, eu vou poder ganhar bem mais gemas também, né? Eu vou ganhar uma quantidade gigantesca de itens de Jujutsu. Porque eu vou ficar derrotando NPCs lá sem parar. Como vocês podem ver, também eu tô juntando esferas do dragão pra já fazer um desejo lá. Não sei o que vai ser. Mas vamos descobrir também quando eu pegar as 7 esferas, né? Então, bora lá. Vamos começar aqui. E eu volto já com vocês quando eu tiver em 100% aqui. Porque eu, sinceramente, não vou fazer mais o que eu fiz no vídeo passado aqui de jogar em 60% aqui. Pra que se der certo, deu. Porque definitivamente eu vou falhar muito se eu fizer isso. Então, vamos lá. Volto com vocês com 100% de chance aqui. E é isso. Só. Bora. Ok, vamos lá. Tô de volta aqui. Depois de um tempinho. Já tô com um bilhão aqui de gemas, como vocês podem ver, né? Depois de formar bastante NPC aqui. E já bora logo de uma vez, né? Porque sim, já peguei 100%. Já até confirmei aqui, né? Tipo, literalmente já avaliei pela primeira vez. E aqui tá capaz de evoluir. Então, só bora lá. Vamos fazer essa evolução logo de uma vez. Que provavelmente vai demorar mais tempo agora, né? Já que isso foi 40 segundos. Agora é 50 segundos. Sério. Se cada vez for aumentar 10 segundos, eu tô preocupado com o que isso aqui vai virar. Sinceramente. Vai ter a hora que eu vou demorar 5 minutos parado aqui. Só pra upar a aura. Eu tenho quase certeza que vai acontecer isso se continuar nesse ritmo. Mas é isso, né? Por enquanto ainda não tá nesse ritmo. Então bora aproveitar aqui os 50 segundinhos apenas pra upar isso aqui. Ok. 5 últimos segundos aqui. Já bora dar uma olhada. O que que eu vou conseguir agora? Ok. Uma aura ciano. Combinou com o meu personagem, né? Poderia deixar a cor aqui pra mim. Tipo, essa cor mesmo. E aí acabou, né? Mas beleza. Vamos continuar upando aqui. E vamos ver qual vai ser a próxima aura. Lembrando, é 2 auras por mapa. Então sim, é novamente nesse mapa aqui que eu tenho que derrotar os personagens. Deixa eu até mostrar pra vocês. Tipo, esses personagens ali que eu derrotei provavelmente deve dar 1%. Será? 4 pra 1%. Seria bom, né? Vamos ver. Será, será, será? Informações. E... 3% já que é isso. Derrotei só 4 personagens. Mas sim, é em Shinobi Village, como vocês podem ver. Então, basicamente é isso. Vou ficar derrotando esses personagens aqui. E... É isso. Volto já com vocês agora quando eu estiver em 100% novamente. Que agora vai demorar 1 minuto pra próxima evolução. Com certeza se continuar nesse ritmo. Mas é isso. Só bora lá. Então, vou estar com uns 2 bilhões de gemas aqui, talvez. Não sei. Tipo, sinceramente. Vou ficar derrotando uma Dara, talvez. Não sei também. Tipo, de verdade. Eu nunca sei o que eu vou ficar fazendo, né? Eu sempre fico fazendo alguma coisa aleatória. E acaba dando certo. Então, é isso. Volto já com vocês daqui a pouquinho. Quando eu estiver em 100% novamente. Eu sempre derroto um pouco a mais sem querer. Mas acontece, né? Fazer o quê? Então, é isso. Só bora. Ok. Bora lá. Voltei aqui. Tô de volta finalmente. Depois de um bom tempo. Sério. Essa aura aqui demorou mais do que a outra. Mais de boas, né? Bora lá. Então, completado aqui. Que vocês podem ver. 100% de chance. Então, já bora evoluir logo de uma vez. E agora, realmente. Um minutinho na tela. Quer ver? Literalmente. Nossa, comecei em zero até. De um minuto, realmente, agora. Assim como eu disse, né? Cada vez aumentando 10 segundos. É preocupante. O que isso aqui vai se tornar? Se existir mais auras depois, no caso, né? Porque se eles estão colocando duas auras por mapa. Imagina quando tiver uns 10 mapas aqui, no caso, né? Que vai ter umas 20 auras se continuar nesse ritmo. E 20 auras? Sério. Em 8 já demora bastante. Pra pegar aqui, no caso, na real, em 4 auras. Já demora aqui 1 minuto. Então, vamos pensar assim. Beleza. Na última aura, que vai ser a oitava aura, vai ser 40 segundos a mais. 1 hora e 40 segundos. 1 minuto e 40 segundos. Beleza. Mas aí, cada aura vai colocando mais 10 segundos, mais 10 segundos, mais 10 segundos, mais 10 segundos. Vai chegar a hora que vai ficar em 5 minutos só pra upar a aura. Mas de boa, vai fazer o quê? Então, bora lá. Vamos lá. 8 segundos agora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E, finalmente aqui, a aura verdinha. Consegui, finalmente. E agora, vamos pra próxima, né? Que a próxima já é em Curse Academy. Sim, Curse Academy. Vamos até confirmar aqui. Imagina, eu clico aqui e perco 50% da minha força à toa. Beleza, né? Aqui, atualmente, tem 0% de chance e Curse Academy, como vocês podem ver. Então, já bora pra lá logo de uma vez. E bora começar a formar em Curse Academy. Agora, literalmente, eu vou ficar muito forte mesmo, né? Tipo, em Curse Academy. Porque, basicamente, eu vou começar a derrotar todos os NPCs aqui. E, derrotando todos os NPCs aqui, eles têm a chance de dropar os... Coisas aqui, como vocês podem ver, de Curse, né? Então, tipo... É, mas dá pra ver que eu vou ganhar bastante item. O ruim é que eu não consigo derrotar os NPCs aqui todos em hit-kill, né? Tipo, eu consigo derrotar os delitos de trás em hit-kill. Mas a nobar aqui e tudo mais não vai dar certo, não, né? Vai fazer o quê? Bora lá, então. Vou ficar derrotando os NPCs aqui. E eu volto já com vocês quando eu estiver lá em 100% novamente. Dessa vez vai ser um pouco mais complicado de olhar, né? Porque eu não tenho mais a métricazinha de ficar ali do lado. Mas dá pra fazer tranquilamente também. Então, só bora lá, volto já com vocês. Só bora. Uma pausa rápida aqui pra falar sobre o novo patrocinador aqui do canal. Como vocês podem ver aqui, é literalmente a Robux Paradise. E os preços são muito bacanas mesmo. Vale, de verdade, bastante a pena comprar aqui no caso. Deixa eu falar sobre os preços aqui pra vocês. Primeiramente aqui em Robux. 100 Robux é R$3,50. 1.000 Robux é literalmente R$35. E aqui 10.000 Robux é R$350. Eu não entendi o motivo de ter até 1.000, mas tem até 1.000 aqui. Então, dá pra comprar qualquer valor, tá? Só pra avisar. Isso aqui é só uma representação aqui no caso pra mostrar que a cada 100 Robux é R$3,50 aqui no caso. E sim, isso aqui já é cobrindo os 30% aqui do Roblox. E bora mostrar aqui sobre as Game Pass. Que isso aqui, a loja brilha completamente com certeza. Que o preço de Game Pass é muito barato mesmo. Então, já bora mostrar aqui sobre isso. Aqui, primeiramente. A Ultraluck, sério? R$35,00 e uma Ultraluck. É muito barato. Isso em mente, todos os Game Pass tem um preço bem bacaninha mesmo. Olha isso. Tipo, Superluck, R$15. Aqui, More Open, R$15. FastClick, R$15,00 também. O Big Vault, que muita gente quer ele, né? Tipo, é muito útil aqui. Todo vídeo eu mostro que é útil demais. Simplesmente, R$5,00 apenas você pode ter o Big Vault. E além disso, tem aqui também o 2x Drops, que veio nessa nova update aqui no caso. E é R$9,00 aqui, apenas no caso. Tem de outros jogos também. Qualquer jogo que você quiser, pode tentar comprar aqui. Só pedir aqui. E eles vão ter, com certeza. E eles entregam via gift, como vocês podem ver, né? Literalmente aqui, todos os jogos do Roblox podem comprar aqui no caso. Mas tem outras coisas além disso também. Sim, outras coisas. Tem um sistema aqui que, literalmente, você pode receber descontos por ser boost aqui no server. Literalmente, se você quiser aqui boostar o servidor deles, você recebe 5% de desconto na sua compra. Em qualquer compra, você recebe 5% de desconto. Sorteios e eventos privados. Então, tipo, você vai ter sorteio de Robux, coisa assim, de graça, assim, pra você. Se você estiver boostando no servidor, no caso. Que é, literalmente, isso aqui, como vocês podem ver. E aqui tem 3x a chance de ganhar sorteios também. Então, tipo, todos os sorteios que tiver, você vai ter 3x mais chances de ganhar por ser um boost no servidor. Todo seu atendimento e o suporte vai ser melhorado. E também, o agendamento de tickets vai ser priorizado quando você for comprar alguma coisa. Isso vale bastante a pena mesmo. Então, se você puder e quiser e for comprar, tipo, vale bastante a pena você ser boost aqui no server pra poder, literalmente, comprar alguma coisa. E uma coisinha aqui, rapidão. Os sorteios que tem essa em mente aqui, ó. Como vocês podem ver, tem a aba de sorteios. E estão sorteando, nesse exato momento, 10k de Robux. Que vai terminar dia 14 do 4. Mas aqui, como vocês podem ver, sorteando 10k de Robux. Você só precisa convidar 5 amigos aqui pra loja pra poder estar participando aqui, no caso. E é literalmente isso. Você pode entrar aqui, você vai receber os 10k de Robux, se você tiver ganhado aqui no caso do sorteio. E é isso, né? Vai ter outros sorteios com certeza. Eles estão colocando mais sorteios. Eu já vi outras vezes aqui colocando sorteios. E cada vez em mente que você comprar alguma coisa, você vai aumentando de cargo. Por exemplo, aqui, quando você chegar em mil reais na sua compra. Você vai receber o título de Cliente Paradise, que é aqui o nome da loja. E vai ter 3x a sua chance de ganhar o sorteio. Eu não tenho certeza ainda se isso é cumulativo com o boost dos boosters. Mas talvez seja. Então imagina, você tem 3x aqui do Cliente Paradise, depois de comprar várias coisas aqui no caso. E também vai ter os 3x do boost. Vai ser simente divino pra você ganhar Robux aqui no caso de sorteios. Então vale com certeza bastante a pena. Então já entra aí, link no comentário fixado e também na descrição e aproveita pra comprar aqui na loja. Que com certeza é uma das melhores lojas que existem aqui no Roblox. Então é isso. Fique aí com o vídeo e se divirta aí. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta depois de um bom tempo aqui no caso. E finalmente eu terminei aqui de pegar as porcentagens pra aura. Mas antes disso, deixa eu fazer uma coisinha. Que acabou de aparecer o boss do primeiro mapa aqui no caso. E, bom, já que eu nunca derrotei um boss aqui, vamos derrotar junto com vocês aqui no caso. Porque, né, tipo, tem 22 minutos. Mas ele só tem 150 milhões de vida aqui no caso. E, bom, é. Foi um tapa. Pois é, foi um tapa. Tipo, mano, o que é isso? O boss do primeiro mapa já deu tudo isso de recurso? Ok, justo, justíssimo. Eu pensei que iria dar outra coisa, mas tipo, tá bom, tá bom. Essa quantidade de recurso tá ótima aqui, com certeza. Não vou reclamar nem um pouquinho aqui no caso. Mas, tipo, uma coisa que eu achei curioso é o fato que, simplesmente, esse boss... Eu achei que ele ia ter fases. Tipo, simplesmente eu derrotei ele num tapa mesmo e não aconteceu nada. Mas, de boas, bora lá, então. Vamos fazer esse ranking da aura. E é isso, né. Só bora lá rapidão pra poder fazer isso aqui. Porque, sério, o ranking de aura dessa vez vai demorar ainda mais, né. Tipo, é um minuto e dez segundos dessa vez. Tenho quase certeza. Bora lá, então. Deixa eu me avaliar, beleza. Certamente você pode evoluir. Bora lá, então. Bora lá, vamos lá. Vou ter que esperar um minuto e dez segundos dessa vez. E eu vou cortar, né. Porque, né, da vez passada eu fiz sem esperar um minuto aqui pra ver o resultado. E dessa vez eu não quero fazer esperar um minuto. Então, só bora. Ok, vamos lá. Dois segundos aqui. Finalmente, peguei aqui a aura. E é uma aura do estilo extinto superior, né. Curioso aqui. Bem interessante como surgiu essa aura. E uma coisa curiosa é que eu tô com 29.8 bilhões de gemas aqui no caso, né. E a próxima aura ainda continua sendo do próximo mapa, provavelmente, né. Que é a academia, no caso. E depois dela vai ser o mapa mais difícil pra mim. Que é o mapa que eu nem tô com a força disponível ainda pra derrotar. Mas bora lá então, porque da academia eu ainda consigo derrotar. Então bora lá. Vamos aqui pra escola Jujutsu, né. Curse Academy. E bora fazer uma coisinha. Tipo, quero ver se eu consigo. Não sei se vai ser possível. Mas bora derrotar mais dois alguns NPCs aqui. Só um todo, eu acho que já é o suficiente. Pra pegar uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Esse todo, será que já é o suficiente? Bora ver. E, ok, foi o suficiente. 30 bilhões. Eu quero tentar pegar um personagem lá no outro mapa, né. Custa 15 bilhões pra girar aqui. Eu sei que dá pra pegar alguma coisa legal aqui. A força dos personagens são bem fortes. Então bora tentar. Por que não tentar uma vez aqui pelo menos? Bora lá então. Espero de verdade pegar pelo menos um Vegeta aqui. Tipo, duas tentativas. Então só. Bora. E é isso, né. Vamos ver o que vai vir. Sinceramente, é difícil, né. É difícil, de verdade. Ok, peguei um Vegeta. Tá justo, tá justo. O Vegeta aqui já tem literalmente a força de um Gojo da vida, né. Tem literalmente 13 aqui de força. Muito bom, com certeza. E o Piccolo tinha 10 de força. Ai, 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 ai. Não dava nem pra acreditar que o Piccolo tem a mesma força do todo, né. Tipo, justíssimo, justíssimo. Todo épico, Piccolo comum e a mesma força exata. Pois é. Acontece, né. Fazer o que? Infelizmente, acontece. Mas é isso, né. Agora eu tô ganhando 2.3k. E agora eu vou ficar derrotando mais personagens. E eu volto com vocês daqui a pouco, quando eu tiver em 100% novamente, pra poder fazer o próximo Rank Up, né. E uma coisa aqui, em breve eu vou poder fazer a próxima evolução também aqui no caso, né. Tipo, vou poder colocar em 2 aqui no caso. Tipo, tá no 1 e vou poder colocar no 2. Porque eu já tô com 900. Eu preciso de 1k pra colocar no 2. Então, é isso. Volto já com vocês. Vou ficar um bom tempo aqui novamente. Porque, sério, é um bom tempo mesmo. Eu demoro a derrotar esse personagem aqui. E é isso. Só bora. Ok. Vamos lá novamente. Tô de volta aqui. Como vocês podem ver, já posso upar de novo minha aura. Então, já vamos upar logo de uma vez, né. Semente tá aqui. Como vocês podem ver, já tô com certeza absoluta possível de upar. E agora, literalmente, upar. E vamos chegar, finalmente, na última aura do penúltimo mapa. E daí só vai faltar mais 2 auras do último mapa. Só que no último mapa vai ser muito mais complicado. Sério. Eu não vou poder fazer isso aqui agora, no caso, né. Tipo, vou deixar fazendo durante a noite aqui, no caso. E é isso. Vamos derrotar vários personagens lá no último mapa. Enquanto tá aqui dormindo, basicamente. Porque não tem como. Sério. O tanto tempo vai demorar pra derrotar os NPCs de lá. Então, vamos lá, né. Vamos só finalizar aqui os segundinhos. E eu volto já com vocês nos segundos finais. Ok. Vamos lá. 5 segundos aqui. 4, 3, 2, 1. Aura final aqui. E virou uma aura rosa. Curioso, né. Tipo, uma aura rosa aqui pra jutsu. Mas de boas. Agora eu tô ganhando, simplesmente, 2.7k aqui de energia. Uma quantidade muito top. Sem dúvida de energia aqui, né. Tipo, já tô com 32 milhões de energia. Então, já bora logo de uma vez aqui pro último mapa, né. Tipo, é uma coisa triste o fato de eu não ter conseguido a quantidade necessária de esferas ainda pra poder fazer um desejo. Pra vocês terem noção, eu já tô com 5 das esferas que eu preciso. Uma veio repetida. Mas é isso, né. Basicamente aqui, então, falta um pouquinho apenas pra eu poder fazer o desejo aqui. Mas, vai demorar um pouquinho antes de eu conseguir fazer esse desejo. Só vou precisar de mais duas esferas. Provavelmente eu vou tentar amanhã. Mas não sei se eu vou conseguir. Antes de deixar derrotando algum NPC, já deixa eu girar aqui rapidão. Pra ver se eu consigo mais um Vegeta, pelo menos, né. Já que, tipo, eu tenho duas tentativas novamente aqui pra girar. E bora testar a sorte. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver o que vai vir. Ok, um Piccolo não é bom, não. E por fim, um Gohan. Ok, o Gohan tem a mesma força aqui no caso do Sukuna. Então, acho que tá bom, né. Tipo, o personagem aqui com a mesma força do Sukuna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Até aqui, cadê... Ué, cadê meu Gohan? Ah tá, tá aqui embaixo. Nossa, é porque tá em raridade. Aqui o Gohan, como vocês podem ver, 11x. E tá aqui equipado agora, né. Agora é só, literalmente, ficar farmando sem parar aqui neste Piccolo. Que tem em semente 30 bilhões de vida. Pois é, 30 bilhões de vida, né. Basicamente vai demorar bastante mesmo. Infelizmente aqui, tipo, vai de Gojo mesmo, né. Eu sei bem que, tipo, o personagem daqui é muito mais forte. Mas, sério, pegar a quantidade necessária de gemas pra comprar o personagem daqui vai demorar bastante. E provavelmente só vou ter isso amanhã aqui, no caso. Então, bora lá, né. Vamos ficar aqui um bom tempo aqui. E é isso, né. Na real, antes disso, tipo, eu sei que é muito difícil pegar personagem aqui. E custa muito caro. Então, eu vou tacar um time full Sukuna aqui, rapidão. Só pra ter mais energia aqui, no caso, né. Porque, tipo, vai demorar bastante tempo. E quanto mais energia tiver, melhor. Então, só bora fazer esse time full Sukuna rapidão aqui. E eu volto já com vocês. Ok, vamos lá. 3 bilhõezinhos. Até que deu pro gasto, né. Tipo, não deu realmente todos os personagens que eu queria. Mas, pelo menos, veio um. Tipo, veio um Sukuninho aqui. E, além do Sukuna, também teve a felicidade de vir um Gojo. Sim, veio um Gojo também junto, né. Tipo, feliz demais com certeza aqui. Agora eu tô com dois Sukunos. Um Gojo, um Gohan e o resto de todo, né. Agora só vai faltar, literalmente, mais 3 personagens pra eu pegar o máximo aqui. No caso, com 11, né. No caso do Sukuna. Se eu pegasse mais Gojo, seria perfeito. Mas, sinceramente, eu acho difícil. Então, vamos derrotar mais alguns Piccolo aqui. Pra já pegar o Money pra girar lá no caso, né. Porque o Piccolo aqui já me dá, tipo, 3 bilhões de gemas. E, então, é muito bom já pra poder girar lá. Então, vamos lá. Vou derrotar dois Piccolo aqui. E eu volto já com vocês em um momento só. Ok, 6 bilhões aqui. Então, já bora agora tentar novamente, né. Vamos ver se vem esse personagem logo de uma vez. Sério, eu poderia só juntar 15 bilhões pra tentar pegar mais personagem ali. Mas, eu acho que... Tipo... É aquela coisa, né. É mais rápido aqui, né. É mais rápido aqui, no caso. Porque farmar 15 bilhões pra tentar uma coisa e não dá certo. É muito triste. Então, só bora aqui. Excluindo tudo. Só quero o Sukuna e Gojo. Se vir coisa melhor, pode ser também. Tipo, eu fiquei sabendo que tem um personagem secreto. Mas, nunca vi. Então, é isso, né. Vamos ficar aqui girando. E, boa sorte. Se viesse personagem secreto, seria uma coisa maravilhosa aqui pra mim. Mas, sinceramente, eu duvido mesmo que venha algum secreto. Então, só bora contentar com qualquer coisa que vier aqui. Então, só bora. Ok. Algo simplesmente incrível acabou de acontecer aqui enquanto eu tava girando. Simplesmente... Deixa eu até parar de girar aqui. Que, literalmente, eu vim aqui voltar com vocês, no caso. E, no mesmo segundo, veio outro personagem mítico. E, tipo... Tinha acabado de vir um personagem mítico. Tipo, veio três personagens míticos seguidos, praticamente. Mano, tipo... Ok, né. Não vou falar nada. Só vou equipar aqui. Agora, eu tô com um time full bom aqui, né. Tipo, simplesmente eu peguei três míticos seguidos. Olha isso, mano. Na moral. Mas, beleza, né. Simplesmente aqui agora, realmente, eu tô com um time top. Só daria pra melhorar pegando mais três godos aqui, no caso. Mas não vou ficar querendo tanto assim também, né. Tipo, ok. Eu já tô com um Sukuna Elytra mais e é isso. Beleza. Bora lá, então. Vamos agora pro planeta alienígena aqui, no caso. E bora começar a derrotar o personagem aqui sem parar. E deixar aqui, né. Deixar aqui derrotando por um bom, 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 bom tempo, né. Vai demorar bastante, sinceramente. Tipo, é muito tempo mesmo que eu vou deixar aqui. Ou talvez eu deixo um pouco no Kaido, mas, tipo, é aquilo, né. Eu preciso de uma espada nova, né. Eu ainda nem tenho a espada aqui, no caso. Eu ainda tô usando uma espada de 3x, como vocês podem ver. É isso, né. Tipo, não sei, sinceramente mesmo. Deixa eu fazer uma coisinha até. Essa espada aqui, que eu já tô com 5x de força. Deixa eu fazer uma coisinha que eu falei que ia fazer, que eu acabei esquecendo. Que é simplesmente tacar aqui uma espada com 1k de coisa aqui, no caso, né. Tipo, aqui, anteriormente, eu não tinha aqui. Agora eu tenho, prontinho, 1k. E agora é só pegar o Tier 2. Não sei quanto que é os outros Tiers. Mas, tendo o Tier 2 aqui, já melhora um pouquinho a minha situação, né. Já vai pra um pouco mais de força. 6x, com certeza, é melhor. Mas, sério, 1k pro Tier 2 é muita maldade, né. Fazer o quê? Bora lá, então. Já bora equipar aqui. E, agora... Bom, é isso, né. Tipo, o homem tem um pouco o meu dano. Tipo, deixa eu ver até quanto de dano que eu tô. É, 497k de dano. Bom, muito bom. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho aqui no Sukuna, vai. Vou deixar um pouquinho aqui no Sukuna. Vamos ver se eu tenho sorte de dropar mais uma espada. Se der sorte, deu sorte. Se não der, tudo bem, né. Vou tentar aqui dropar uma espada nova no Sukuna. E, daí, eu já encanto com o encantamento de deixar ela com 5x de damage. Porque, de verdade, daí vai valer a pena, realmente. Porque, tipo, se eu pegar outra espada, vai ser muito forte. Mas, se eu não pegar, aí eu me dei mal, né. Se eu não pegar, daí eu me dei mal. Então, volto já com vocês. Vou ficar aqui um tempinho. E é isso, só bora. Ok, vamos lá. Tô de volta um tempinho depois, né. Não é tanto tempo assim, no caso. Dropei algumas armas aqui, como vocês podem ver. E apareceu um boss lá. Opa, peraí. Deixa eu ir pegar esse boss aqui do Kaido, simplesmente, né. Tipo, o boss do Kaido aqui é do primeiro mapa, se eu não me engano. É o boss que tem menos vida aqui no jogo. Bora ver se ele me dropa alguma coisa antes de qualquer coisa. Porque, se eu não me engano, falaram que esses boss aqui dropa armas, né. Então, tipo, se ele me dropar uma arma, seria incrível. Mas, eu acho bem difícil, né. Então, bora lá. Bora só finalizar ele aqui. Ok, finalizado. Bora ver o que vai me dropar. No baúzinho. E... É. É. É, foi isso, né. Basicamente, foi isso, infelizmente. Nossa, fiquei com 994. Isso é muita maldade, sério. 994. Será que tem como tacar logo um Ka pra... Opa pro segundo tier? Eu, sinceramente, não sei. E eu tô com medo de testar, tipo... Eu acho que eu vou testar isso aqui com vocês. É, se não der certo, eu vou me decepcionar muito. Na moral, eu vou tentar tacar um Ka de itens pra já jogar direto pro tier 2. Se não der certo... É, se não der certo, eu me dei mal, né. Basicamente, foi isso. Então, vamos lá. Vou derrotar aqui. Prontinho. Agora, eu tenho um Kazinho aqui, como vocês podem ver. E bora tentar tacar essa espada aqui de 4x direto pro 2, no caso, né. Tipo, se não der certo. É. Se não der, não deu, né. Fazer o que acontece. Então, bora lá. Vamos tacar um Ka. Assim como eu disse. E vamos ver se vai dar certo. Espero de verdade que dê. Que dê pra pular, por favor. Que dê pra pular. Ok, dá pra pular de um pro outro. Nossa, que coisa boa. Beleza. Salvei item. Salvei item. Então, sim. Dá pra pular de um pro outro aqui, no caso. Tranquilo. Bora lá. Então, já bora equipar. Agora, eu tenho duas armas com 6x. E aqui, já bora tacar pro Goji. Que tá usando duas armas de 3x. Duas armas de 4x. Que combina bem com ele, né. Essa arminha aqui, no caso. É. A demônio da masmorra. Combina bem com ele. Confia. É a arma do Toji. Mas vamos fingir que combina com ele. Mas beleza, né. Agora eu tenho uma arma boa pra damage. E é isso, né. Agora é literalmente voltar lá pro outro mapa. E ficar sem parar aqui. No caso, derrotando o Piccolo, né. Porque é o personagem mais fraco que eu consigo derrotar. Mais rapidamente, no caso, né. Tipo, eu poderia deixar derrotando o Gohan. Mas, sério. 120 milhões de vida é uma vida meio salgadinha, no caso, pra mim, né. E eu acabei de reparar que apareceu uma esfera aqui. Deixa eu já pegar essa esfera aqui em um segundo. Ah, esfera simplesmente aqui em cima da montanha, né. Deixa eu ver que esfera que veio. Esfera de 3... Duas... Ah, eu acho que duas eu já... Não, duas eu não tinha. Ok, só tá faltando, então, uma esfera aqui que é de 3 estrelas. Interessante, né. Então, talvez aqui eu consiga amanhã, realmente, aqui no caso, né. Tipo, mais tarde aqui. Fazer um desejo ali pro Shenlong e ver o que eu vou conseguir. Sinceramente, eu tô curioso pra ver se eu vou conseguir isso aqui, né. Deixa eu ver uma coisa. Ok, se senta, né. Eu podia comprar. Ok. Não vou comprar porque eu sei que já é a mesma força lá do anterior, né. Tipo, provavelmente. E deixa eu ver quanto custa aqui a invocação do herói. Eu sei que não compensa tanto assim, já que eu tenho o Gojo. Mas pelo que me falaram, tipo, todos os personagens aqui são mais... São mais fortes. E eu tenho o preço. Adeus, Gojo. Tipo, adeus, Gojo. Me falaram que o Piccolo aqui, que é o mais fraco daqui, já é mais forte que o Gojo. Então, tipo... É, adeus, Gojo. Adeus, né. Tipo, já que o Piccolo já é mais forte. Então, é, fazer o que, né. Faz sentido. É, 100 bilhões pra comprar. Peguei o Piccolo realmente. E é isso. Agora eu tenho um Piccolo. E agora eu vou realmente formar no Piccolo com o Piccolo do Piccolo. É, eu vou usar o Piccolo pra formar no Piccolo. É meio triste que a recarga dos ataques dele é bem mais lenta, mas definitivamente ele é muito mais forte, né. Olha isso. E no nível 1 ele já tem 700k aqui de dano. Se eu não me engano, o Gojo tinha, tipo, 120k no nível 1. Então, é isso, né. Vou aqui ficar derrotando o Piccolo mesmo. E vejo vocês daqui a um bom tempo. Daqui a algumas horas, quando eu voltar aqui. E é isso, né. Vejo vocês depois. E só bora. Pra vocês, vai ser literalmente agora. Tipo, um cortezinho instantâneo. E só bora. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta depois de um bom tempo, com certeza. E como vocês podem ver, minha força já aumentou muito mesmo. Sério, eu já tô com quase 350 milhões aqui de energia. E já tô com 7.3 trilhões de gemas. Mas o mais importante é outra coisa. Sim, eu já posso fazer a aura up aqui no caso, né. A próxima aqui, depois essa, vai ser basicamente muito difícil de fazer aqui no caso, né. Tipo, eu precisaria ficar derrotando muito mais NPC lá. Mas pelo menos essa aqui eu já posso fazer. Então, já bora concluir aqui. Beleza. Será capaz de evoluir? Com certeza. E só bora, né. Tipo, vamos agora fazer aqui com meus 1 minuto e 20 segundos. E eu volto com vocês nos últimos segundos, sinceramente. Dessa vez eu não vou ficar falando aqui sem parar igual anteriormente não. Então, é isso. Só bora. Ok, vamos lá então. Começando aqui. Vamos ver que hora que vai ser. Ok, uma hora amarela aqui. Vamos agora ver quanto de energia. 3.4k de energia. Uma quantidade boa, né. 3.4kzinha aqui de energia. E deixa eu ver uma coisa. Tipo, só pra confirmar realmente. Ok, deixa eu avaliar se eu sou capaz de evoluir. Claro que não, né. Afinal, eu não derrotei nenhum NPC. E informações 0%. Beleza, só preciso derrotar mesmo o personagem lá no planeta alien. Eu só queria ter certeza se tá em 0% pelo fato que, tipo, pode ser que tivesse mais porcentagem. Por ter ficado derrotando um NPC muito tempo aqui no caso, né. Tipo, eu fiquei derrotando muito, mas muito piccolo aqui. E podia ser que tava maior a porcentagem. Mas não tá, como vocês puderam ver. Então, bora aqui. Vamos fazer uma coisinha. Deixa eu tentar pegar algum personagem aqui. Porque, sinceramente, meu time já dá pra ser bem melhor, né. Eu já tô com 7 trilhões de gemas. Então, dá pra melhorar bastante coisa. Então, já bora aqui tentar, no mínimo, um Fulvedita. Vamos lá. Vamos tentar o Fulvedita aqui. E é isso, né. Só rapidão aqui. Eu volto já com vocês. Tentar esse Fulvedita. E, boa sorte pra mim. Se vier... Ok. É... É... Eu ia falar. Se vier Bardock GG, mas já veio, né. Então, nem precisei falar no caso. Então, é isso. Vamos tentar o Fulvedita aqui com Bardock e Frieza, se vier no caso, né. Então, é isso. Só bora. Ok. Bora dar aquela confirmada agora, já. Quantos personagens eu já tenho, né. Tipo, basicamente, já girei um pouquinho aqui no caso. Já tô com 6 trilhões aqui, como vocês podem ver. E bora dar uma conferida. E, como vocês podem ver também, eu já consegui a quantidade necessária pra pegar uma... Um dos desejos, né. Duas vezes, na verdade. Porque, sério. Essa esfera de 3 estrelas aqui é a que mais demora a vir. Mas, beleza. Bora lá, então. Bora aqui pra já. Ok. O Vegeta aqui já deu certinho, né. Tipo, não precisou de mais absolutamente nada. O Gojo aqui foi de fora, infelizmente. Infelizmente, fazer o que, né. Gojo aqui. Triste, triste. Fazer o que, né. Podia ter alguma coisa pra o personagem aqui que, tipo, não é mais útil. Mas, não tem, infelizmente. Deixa eu já ir excluindo aqui os personagens que eu não vou querer mais. Esses todos, não vou querer. Não vou querer Sukuna. Eu acho que eu vou deixar o Gojo, vai. Eu vou deixar o Gojo só por recordação. Vou deixar um Gojo só. Um Gojo por recordação que eu peguei. Igual eu peguei o Luffy ali e deixei por recordação. Vegeta aqui, tanto faz, de verdade, né. Tipo, mas vou deixar eles aqui também. Só pra... Só por deixar mesmo. Tipo, tanto faz mesmo, Vegeta. Eu acho que daria pra mim tentar um time ainda mais forte, né. Com, no mínimo, o Freeze aqui. Como base, mas, né. É difícil, né. Tipo, demoraria um pouquinho. E é isso, beleza. Tá, bora ver uma coisinha aqui, então. Tipo, vamos ver aqueles desejos logo de uma vez. Eu não sei se eu vou fazer Invocação do Herói. Ou eu vou fazer o time full aqui, no caso. Porque Invocação do Herói, ok. Eu sei que tem como melhorar pra pegar personagem melhor do que o Piccolo que eu tô usando. Afinal, o Piccolo nível 86 aqui só tem 700 milhões de força. Ah, sim. Eu deixei derrotando o Freeze há um tempinho ali e dropei a arma dele. A arma do Freeze ali que dropa é 5x de damage. É bom até, é legal, com certeza. Mas bora lá, então. Vamos ver aqui o que que tá de pets aqui que dá pra pegar. Tá, você tem uma de cada esfera. Geração me pass. Ah, é Game Pass. Dá pra pegar Game Pass de graça. Que que é isso? E aqui, animal de estimação exclusivo. Acho que eu vou querer o animal de estimação exclusivo, por favor. Porque, né, eu já tô com as Game Pass. Então não vai sentido nenhum eu pedir uma Game Pass. Então já bora realizar aqui o desejo. E bora ver. Olha, tem animaçãozinha aqui. Peguei um Shanks. Legal, legal. Mas o Shanks era o primeiro mapa, se eu não me engano, né. Se for isso mesmo que eu tô pensando, vai ser bem triste, sinceramente. Mas bora testar aqui a força do Shanks. 15 de... Mano, esse Shanks é a força do Bardock. Beleza, beleza. Então mesmo do primeiro mapa já é muito forte. Bora lá, então. Porque eu tenho mais uma tentativa. Vamos ver o que que eu vou conseguir agora. Será que eu pego uma coisa melhor do que o Shanks? Sinceramente, eu não sei. Então bora testar aqui, novamente. Animaçãozinha chegando. E peguei o Kaido. Ah, na real, o Shanks era do... Pera. Pera. Eu peguei o Shanks, depois eu peguei o Kaido. Ok, né. Fazer o quê? E o Kaido tem 16x. Beleza. O Kaido é mais forte do que o Bardock, simplesmente. Justo, justíssimo. Então, tipo, vale mais a pena eu tentar fazer um time de convocação do que um time de Bardock, sinceramente. Porque é muito mais barato aqui, no caso. Não gasta gemas nenhuma. Mas é isso, né. Tipo, por enquanto que eu não tenho as invocações, é melhor, no caso, ali. Mas ok. Tipo, é melhor, no caso, fazer aqui dos animais que dá pra convocar, né. Afinal, o Shanks tem a mesma força do Bardock. E se eu não me engano, falaram que tem uma coisa que tem secreto aqui. Então, tipo, pode ser que tenha personagem exclusivo aqui pra pegar secreto. Mas não sei, sinceramente, se eu vou conseguir pegar em algum momento. Mas bora tentar. Vamos tentar girar tudo aqui. Que, sinceramente, girar a personagem aqui, eu não sei se vale tanta pena. Sério, o Piccolo é muito fraco aqui. Mesmo nível tão alto. Então, né, aquela coisa. Eu não sei se compensa realmente. Então, bora lá. Vamos já colocar aqui uma coisinha. E é isso, né. Só bora tentar realmente. Beleza, Vegeta, Frieza e Bardock. Vamos tentar fazer um timezinho assim. E se eu pegar, no caso, o Frieza e o Bardock. Daí eu tento só colocar de Bardock. Que é a coisa mais difícil de todas, sinceramente. Mas bora tentar aqui. Então, só bora. E acabou que eu já consegui um time com o Full Frieza como base, né. Como vocês podem ver aqui no caso. Mas, infelizmente, não veio um único Bardock enquanto isso. Sério, a porcentagem do Bardock aqui com as Game Passes tá quase a metade aqui, no caso, de pegar o Frieza. Mas é muito mais difícil, sinceramente. Eu não sei como eu ia pegar daquele lá, esse aqui, no caso. Peguei aqui mostrando pra vocês, no caso. Mas é muito difícil, sinceramente, né. E uma coisinha aqui, deixa eu mostrar onde ficou o NPC do Bardock. Que ele fica bem oculto aqui, no caso. Eu acho que eu nunca mostrei aqui em vídeo ele. E, sinceramente, nem eu sei como mostrar ele realmente ali atrás. Beleza, aqui atrás, como vocês podem ver. Que é o NPC secreto dele, né. Por isso que ele existe aqui no mapa. Ele literalmente tá aqui, ó. Com um trilhão de vida. É isso, né. Tipo, é um NPC secreto, basicamente. Não sei o que eles dropam, sinceramente. Não tem nem como eu falar. Talvez dropa espada. Talvez. Talvez dropa alguma outra coisa. Talvez. Mas é isso, né. Não tem muito segredo, realmente. Deixa eu ver uma coisa aqui também. Acabou de aparecer um coiso lá em Pirate Island. Então, já bora pra lá. Pra pegar isso aqui. Talvez seja a esfera de três estrelas. Se for de três estrelas, eu já posso girar mais um personagem com vocês. Ali, ó. Já tá aqui. E uma coisinha aqui também. Sobre as esferas. Ó, GG. Foi a de três estrelas, realmente. Eu vou poder girar mais um aqui. Sobre as esferas, então. Que eu tava falando. Simplesmente, eu descobri que elas ficam um bom tempo spawnado, né. Tipo, por exemplo. Quando eu acordei aqui, no caso. Depois de um tempo. Tava muita esfera no chão. Então, tipo. Ficou. Eu acho que dessa aqui. Até aqui. Pra vocês terem noção. Então, umas três horas de esfera guardadas. Pra mim, poder pegar. Então, tipo. Com certeza. Vale muito a pena mesmo. Ter um servidor privado, né. Mas eu não sou um cara aqui, no caso. Mas bora lá, então. Vamos lá. Beleza. Tem tudo aqui. Uma de cada uma. Então, só bora invocar. Mais um personagem aqui. Que seja forte, né. Espero de verdade ter sorte dessa vez. Porque eu peguei dois NPCs de uma só vez do primeiro mapa. Será que eu pego um do último mapa? Se eu pegasse um desse mapa aqui, seria legal, né. Mas bora ver que tem um... Ah, ok. Peguei um Shanks. O Shanks é o pior de todos. Eu acho que é o pior de todos, né. O pior de todos que eu peguei no momento. Se viesse outro Kaido, seria legal. Mas outro Shanks. Aí é triste. Mas fazer o que, né. O Shanks pelo menos tem a força do Bardock. Então, tá de boas. E aqui, agora, eu já tô ganhando simplesmente 4.2K de energia. Eu acho que eu vou tentar agora o full Bardock, realmente, né. Só preciso de 4 Bardocks. Não é tão difícil assim pegar o Bardock. Mas é muita coisa que eu posso fazer, né. Tipo, poderia girar o Piccolo? Poderia. Mas, de novo, né. Tipo, tanto faz, sinceramente. Então, bora lá. Vamos tentar aqui o Bardock agora. E boa sorte pra mim, sinceramente. Que eu não sei se vai dar certo. Se eu pegar secreto, eu mostro pra vocês. Mas, é isso. Só bora, então. Volto com vocês quando eu tiver acabado minhas gemas. Ou quando eu tiver pegado, literalmente, mais 4 Bardocks aqui. Agora, então. Só bora. Enquanto eu tava girando aqui, simplesmente apareceu mais um boss ali no caso. Então, já bora lá pro lobby. E bora ver se eu vou conseguir derrotar ele. Porque, sinceramente, dessa vez é um boss do terceiro mapa. Então, já vem com um trilhão de vida, né. Eu consigo derrotar, provavelmente, um trilhãozinho aqui. Que é o Toji. Bora ver se eu consigo ganhar alguma coisa boa do Toji, sinceramente. Sempre acontece isso aqui. Quando eu entro no server. Não sei por qual motivo. Eles pedem pra colocar no favorito. Sendo que já tá no favorito. Mas, tranquilo. Bora lá, então. Vamos derrotar esse Toji aqui. E vamos ver o que eu consigo receber desse Toji. Será que eu vou ganhar a arma dele? Sinceramente, eu duvido. Tipo, de verdade mesmo. É bem difícil pegar a espada aqui, no caso, dos NPCs. Então, boa sorte pra mim. Vamos ver se vem realmente, né. Seria legal ter a arma do Toji aqui. Ok, aconteceu algo surpreendente. Simplesmente, aqui no Toji, ele invoca Sukuna. Sério, ele invoca Sukuna, assim, do nada. E o Sukuna dropa igual, realmente, o Sukuna do próprio mapa. Então, tipo, não é tão fácil, assim, derrotar o Toji quanto é os outros NPCs. Então, provavelmente, deve ter alguma coisa especial nesse Toji. Por favor, né. Por favor que me dê alguma coisa especial. Ou pode ser só que os outros NPCs eu derrotava tão rápido que daí ele não ativava esse escudo, né. Ok? Ataque, susto. O personagem que me dropou a espada foi o Sukuna. Tipo, beleza, beleza. Tipo, Sukuna daqui pode dropar a espada também. Curioso isso aqui. Tá de brincadeira que o Toji recuperou toda a vida. Ah, ele tá de brincadeira, sinceramente. Porque o Toji já tem um trilhão de vida. Daí ele vai, invoca Sukuna pra derrotar e recupera full life. Life, aí tá de brincadeira, sinceramente. Se ele invocar o Sukuna novamente, eu vou ficar muito chateado. Sério, se toda vez ele ficar invocando o Sukuna. Porque daí não tem como derrotar o Toji, basicamente, né. Ok, não invocou o Sukuna ainda. Tá de boa, beleza. Ele só invoca uma vez pra recuperar a vida. E daí não consegue invocar mais. Nossa, se ele ficar se invocando o Sukuna sem parar, ia ser muito chato. Porque ele ia ficar recuperando a vida toda hora que ele invocasse o Sukuna. Então, ele só invoca uma vez. Será que agora, pelo menos, vai dar um prêmio bom? Porque, sério, depois de derrotar tanto Sukuna assim, derrotar dois Toji com a vida full, tem que ser alguma coisa boa, né. Sinceramente. Bora ver, então. Vamos lá, vamos lá. Confio, confio. Espada. É, veio curse. É, veio bastante curse. É, não posso negar. Veio bastante curse, mas... Veio curse, né. Fazer o quê? Infelizmente, veio curse. Não tem outra coisa, realmente. Bem, podia ter vindo a espada dele. Preferia muito mais do que vir curse. Sinceramente mesmo. Mas de boas, né. Fazer o que acontece. Então, bora continuar lá no planeta, na make mesmo. Vamos tentar pegar o full Bardock, assim como eu disse, né. Tipo, eu já peguei mais uma esfera aqui no caso, mas, tipo, agora eu preciso de várias e várias esferas, então, né, não faz sentido só pegar uma. Eu preciso de duas estrelas, né, de sete estrelas, três estrelas e cinco estrelas. Então, não tem como girar mais aqui no caso. Então, bora lá, vamos testar minha sorte aqui. Vamos ver se o Bardock vem. Só preciso de mais alguns Bardocks, porque... Bom, eu acabei não falando, mas veio outro Bardock aqui no caso. É que, no caso, um servidor caiu aqui pra mim. Mas, como vocês podem ver, agora eu só preciso de mais três Bardocks aqui. Pra completar o meu time. Então, vamos lá, né. Vamos tentar aqui pegar mais três Bardocks. E eu volto já com vocês quando eu tiver conseguido mais alguma coisa. Ou quando minhas gemas acabarem. Eu não sei o que vai acontecer primeiro, mas só bora, né. Vamos ver se vem realmente esse Bardock. Ok, vamos lá. Completado aqui. Finalmente, dropei logo três Bardocks de uma só vez, né. Como podem ver aqui. E já bora aqui equipar os meus Bardocks. Agora eu tenho o mais fraco do meu time como o Bardocks, simplesmente, né. Muito bom, com certeza, esse timezinho aqui. Já tô ganhando 4.3k de energia. E a única coisa que poderia ser melhor do que isso é, literalmente, se eu tivesse aqui, no caso, um time full de desejos, né. Tipo, um time full de desejos que seja mais forte do que o Bardock, no caso. Porque, né, tanto faz pegar Shanks. Sinceramente, pegar Shanks é a mesma coisa de não pegar nada agora com o Bardock no time, realmente. Então, é basicamente isso, né. Já consegui bastante coisa aqui. E agora, basicamente, eu dependeria de tentar derrotar muito, mas muito NPC mesmo. Mas, só pra não falar que eu não gastei esses 2.5 trilhões que eu não vou usar pra nada. Vou gerar personagem, vai. Vou gerar personagem aqui pra felicidade de muitos. Pra minha infelicidade. Porque, afinal, custa 100 bilhões pra cada. Então, tipo, eu não tenho tantas tentativas assim, não. Eu tenho só 25 tentativas. Então, bora ver se vem esses 3 estrelos aqui. Sinceramente, eu acho difícil. Mas, bora ver se vem alguma coisa, né. Se vem um 2 estrelos aqui no finalzinho das gemas, eu continuo com ele. Mas, só bora. Boa sorte pra mim. Vamos ver se vem alguma coisa. Ok, logo de cara já veio o Freeze aqui, 2 estrelos. Mas, tipo, eu acabei de começar a girar. Então, eu vou tentar um pouco mais pra ver se vem realmente algum personagem mais forte do que o Freeza, né. Tipo, vamos ver se vem o Bardock realmente aqui, que é o 3 estrelos. E, só, bora, né. Ok, por isso eu não esperava. 2 Freezas seguidos. Sério, eu não iria voltar menos que eu pegasse o Bardock. Mas, 2 Freezas seguidos foi simplesmente incrível, né. Tipo, só porque eu falei do Freeza e tudo mais. Mas, assim como eu disse anteriormente, eu quero o Bardock. Então, só volto agora realmente. Se eu pegar o Bardock, não importa se eu pegar outros Freezas seguidos aqui, no caso. Só volto se pegar realmente este Bardock que vai aparecer a qualquer momento aqui. Eu duvido que vai aparecer a qualquer momento, mas isso tudo dizendo, né. Ok, simplesmente a chuva de Bardock, né. Já consegui também o Bardock 3 estrelos aqui com o personagem. Literalmente aqui, como vocês podem ver. E a força base dele, 130k aqui, no caso. Deixa eu já colocar duas armas nele. 1.4 milhões. A força é simplesmente incrível, né. Se eu colocasse aura, eu sei que, tipo, ele ficaria muito forte. Mas, pra isso, eu precisaria sacrificar toda a minha aura. E, sinceramente, eu não quero, no momento, sacrificar da minha aura, né. Tipo, eu precisaria upar toda a aura de novo. E é isso, basicamente, né. Beleza, tipo, basicamente eu travei de novo. É isso mesmo, é isso mesmo. Beleza, vou reentrar aqui rapidão. Porque eu quero fazer uma coisinha antes de finalizar aqui. Ok, vamos lá. Tô aqui de volta novamente, né. Depois de ter acontecido aquele bug. Mas, agora, vamos fazer o que eu queria fazer, né. Simplesmente, anteriormente, eu tinha mostrado que eu tinha pegado aquela espada lá de 5x no Frieza, né. Que é o bastão aqui, no caso. Então, deixa eu já colocar o encantamento aqui na arma. Tipo, eu tenho um casinho certinho. Então, dá pra colocar aquele encantamento top aqui nessa arma. Então, já bora colocar aqui um casinho. Eu sei que poderia juntar pra tentar pegar a coisa melhor. Mas, bora fazer um casinho mesmo aqui. E vamos ver o quão forte essa arma vai ficar, né. Tipo, é o bastão aqui que dá 5x na base. Então, provavelmente, agora deve estar muito forte mesmo. 7.5, beleza. Com certeza, muito OP mesmo. 7.5 aqui, pra melhorar mais do que isso. Só se pegasse o encantamento mais forte, né. Mas, aqui, tá bom esse encantamento, com certeza. E, agora, eu já parei. O Bardock já tá nível 10, né. Tipo, por isso que ele tá tão forte. Tipo, ele já veio nível 10, por acaso? Ou não? Ah, tá. Eu derrotei alguns NPCs, só que eu nem reparei no caso aqui. Interessante, interessante. O Bardock quis meu nível 16 já. Muito forte, com certeza. E, agora, a única coisa que eu poderia fazer, realmente, é ficar derrotando o personagem aqui. Pra tentar pegar curses mais fortes. E, é isso, basicamente, né. Eu já, literalmente, zerei aqui o jogo. Deixa eu até ver uma coisa. Deixa eu dar uma olhada no top global. Como que tá o top global? Quantas pessoas já tá mais fortes que eu? Provavelmente muita gente, né. Afinal, tipo, eu não tô tão forte assim. Minha quantidade de gemas tá baixa. Eu tô com 1.6 trilhões. Porque a quantidade do top global de gemas é de acordo com o que você tem atualmente. Então, tanto faz, né. Tipo, é, como vocês podem ver, o meu top aqui é bem baixo. Sério, eu tava no top um pouco mais alto aqui, no caso. Mas eu gastei, né. Tipo, eu gastei. Então, eu desci bastante no top. Ah, não, isso aqui é free to play. Nossa, ignora o que eu disse. Nossa, nem vou tá no top. Beleza, beleza. Ah, não, tô no top 46. Tranquilo. Top 46. Vou descer daqui a pouco, porque tô com 1.6. Vou tá no top 49, então, aqui no caso. Interessante, né. Tô no top global aqui. Mesmo sendo bem difícil. Deixa eu ver o top aqui também de energia. Nossa, o top de energia eu tô bem longe, né. 300 pra... Pra... 600 eu tô bem... 900 no caso. Vamos ver, vamos ver. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Eu tô aqui do lado. 27. Ok, top 27 de energia. E o tempo de jogo não tem muito o que falar, né. Eu tô com bem menos que o pessoal aqui, porque eu não comecei exatamente no momento que começou o jogo, realmente. Mesmo sabendo o momento que começou, eu não tava livre naquele momento, resumindo, né. Mas, bom. É basicamente isso pra esse vídeo, né. Espero de verdade ter gostado do vídeo. Infelizmente, não vou tá tendo como pegar a última aula, porque, né. A última aula é do último mapa, sem mente. Sim, aquela lá é a última aula. E, por ela ser do último mapa, é muito complicado de pegar. Por exemplo, como eu posso dizer, eu teria que derrotar só a NPC de lá pra pegar essa aura. E depois eu posso até resetar as auras pra poder colocar no Bardock, né. Se eu quiser, porque ele é o personagem mais forte atualmente. Mas eu não sei se vai compensar tanto assim. Então, né, não sei se eu vou querer fazer isso aqui no caso. Deixa eu até mostrar aqui. Minha porcentagem tá em 1%. Por causa do tanto de personagens que eu derrotei ele, enquanto eu tava mostrando as coisas pra vocês. Então, tipo, demoraria bastante, né. Eu não dou hit que eu não sei se ele precisa aqui. E eu acho que é basicamente isso pra esse vídeo. Espero de verdade se vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí no canal. E eu vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Bye. Falou. E foi então, pessoal. Até amanhã.